Estação Saúde de volta, hoje o programa está levando até você informações sobre o uso dos aparelhos dentários. Estamos conhecendo um pouco mais sobre esse procedimento, como tratar e higienizar. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o cirurgião dentista Anderson Fleiber Mai. Agora, mais informações importantes para você na nossa agenda de saúde, com os eventos programados em Tubarão e região, ligados à prevenção e cuidados com a saúde. Estão abertas as inscrições para a quinta edição do curso de Oncologia para a Enfermagem. O tema do evento é Equipe Multidisciplinar, Visão Integral do Paciente Oncológico em Quimioterapia. Voltado para profissionais da área da saúde, o curso ocorre no dia 5 de maio, entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Promovido pelo Centro de Oncologia do Hospital e Maternidade Socemed, o evento contará com palestrantes de todo o país. As inscrições podem ser feitas somente através do endereço www.oncologiasocemed.blogspot.com e custam 20 reais. As vagas são limitadas e não serão aceitas inscrições no dia do evento. Mais informações pelo número 3621-2588. A praxiterapia é um tratamento psiquiátrico utilizado em Capivari de Baixo que faz com que pacientes do grupo de saúde mental reduza o consumo de medicamentos psicotrópicos. Voltou às atividades normais este ano. Pacientes crônicos com diagnósticos de esquizofrenia e transtorno bipolar, egressos de internações psiquiátricas, podem participar das atividades. Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, a uma e meia da tarde, no Posto Central de Saúde de Capivari. Os pacientes realizam consultas mensais e o objetivo é resgatar a identidade social de cada um para atividades de reabilitação com outros pacientes. Muito bem, agora eu continuo conversando com o cirurgião dentista Anderson Mai. Anderson, doutor, a gente falava, claro, das opções que existem no mercado, mas é importante também para quem usa aparelho e está nos assistindo, a higienização, né? Qual a importância disso, doutor, e como é que é possível fazer aí mesmo com a colocação dos aparelhos nos dentes? É mais difícil passar fio dental, isso a gente sabe, né? É verdade. A higienização, ela tem um papel muito importante, no caso, no tratamento ortodôntico. A gente costuma comentar com os pacientes que 50% do sucesso do tratamento depende da colaboração do paciente, tanto no cuidado com o aparelho, quanto na higienização. A não higienização do aparelho pode provocar uma série de problemas que futuramente pode ter, digamos, um prejuízo estético e até financeiro para o paciente que muitas vezes vem procurando a utilização do aparelho para resolver essa questão. Um dos problemas que a gente vê com a não higienização seria quando o paciente não tem uma higienização adequada, quando da remoção do aparelho ocorre um manchamento em contorno do bráctico, aquela peça que é colada. Então o paciente está com os dentes alinhados, nivelados, está com o dente na posição, um sorriso bonito, só que com aquelas manchas quadradas, digamos assim, no dente. Outro fator seria no quê? A hiperplasia gengival. O que seria isso? A não higienização causa uma inflamação de toda a gengiva. O aparelho, ele dificulta, no caso, a higienização. E também o alimento, quando na mastigação, ele promove uma função de higienização. O que é isso? Quando mastiga alimentos fibrosos, o alimento massageia a gengiva, fazendo com que ela fique na sua posição e integridade. Com a colocação do aparelho, já diminui esse contato do alimento, facilitando isso. Se o paciente não tem uma higienização adequada, ocorre uma hiperplasia. A gengiva, ela começa a crescer sobre o dente, reduzindo o tamanho dos dentes. E muitas vezes é necessário, na remoção do aparelho, fazer cirurgias para estar recortando essa gengiva. Se isso não é controlado, pode passar por um problema mais sério, que seria a periodontite. O que é a periodontite? A periodontite seria já uma evolução da gengivite, que é essa inflamação gengival. Já começa a ocorrer a reabsorção do osso em torno do dente. Problemas seríssimos. Problemas seríssimos. Outro fator também da falta de higienização seria a questão do mau hálito também. Então, em relação ao convívio social, afetivo, pode prejudicar e muito. Então, são esses alguns dos fatores, dos problemas que podem ser ocasionados, além, obviamente, de problema de cárie, por aumentar o número de bactérias na boca. Enfim, esses são alguns dos problemas que a não higienização pode causar. Existem formas de estar resolvendo isso. Seriam as escovas, no caso, específicas para higienização. Seriam a utilização de fio dental. Existem passa-fios, que são instrumentos que auxiliam a estar utilizando, como tu comentou, a dificuldade de estar utilizando fio dental. Então, existem acessórios que vão estar te ajudando, vão estar colaborando nessa higienização. Mas, com certeza, a avaliação, como tu está mês a mês com o profissional, a avaliação do profissional de identificar um problema e estar te indicando para fazer uma higienização, uma proflaxia ou uma restauração, é também tão importante quanto a colaboração do paciente na questão de higienização. O que eu tenho visto muito é, como a gente trabalha lá, tanto na especialização de ortodontia, trabalha com implantes e tudo, a gente trabalha com a clínica geral. E alguns pacientes vêm, de outros profissionais que só fazem ortodontia, com um aparelho colocado e uma série de problemas que o paciente não sabia. Problemas com cárie, problemas com gengiva. Então, a importância também de um profissional qualificado, de estar orientando o paciente referente aos problemas que aquela situação de não higienização já está causando a ele, né? Doutor, a gente ouve falar as pessoas assim, ah, usei durante alguns anos o aparelho fixo, agora sou obrigado a usar por mais tempo o aparelho móvel. Qual a importância disso e por que depois de muito tempo ainda ter que usar o aparelho móvel? É, o aparelho, então a gente pode dividir em... Esse é o móvel no caso. Isso, seria um aparelho móvel, o aparelho de Howley que a gente fala no caso. E esse é o aparelho fixo. O aparelho fixo, a utilização dele seria para quê? Para tu reposicionar o dente em uma posição, no caso, biologicamente mais estável com função, digamos assim. Quando tu faz esse tratamento em um paciente jovem, como ele está em crescimento, toda adaptação da musculatura, da função de respiração, deglutição, é isso que dá estabilidade àquela posição. Então, durante o desenvolvimento do adolescente, ocorre uma adaptação de todo esse sistema para manter o dente naquela posição. Então, já no adulto, como ele já está totalmente definido em termos de esqueleto, no caso, só está ocorrendo envelhecimento, o que que ocorre? Quando tu reposiciona o dente para uma nova posição, essa nova posição, às vezes, ela não é uma posição 100% estável. Então, qual é a função do aparelho móvel? No caso, o Howley, que é utilizado na parte de cima, e embaixo, muitas vezes, uma contenção fixa. Não sei se você já observasse, que seria tipo um ferrinho, no caso, colocado por trás dos dentes colocados. Isso aí, a gente fala que é tipo um antirrugas. O que que seria um antirrugas? Tu botou o dente naquela posição e tu quer que o dente permaneça por mais tempo naquela posição. Então, seria para dar uma estabilidade daquele resultado por um tempo maior, no caso, para o cliente. Doutor, por exemplo, a pessoa hoje quer colocar o aparelho. Qual é o primeiro passo? Claro, eu sei procurar um especialista, mas existem alguns exames que são feitos. Como é que é esse processo até iniciar a colocação, a instalação do aparelho ortodôntico? Certo. Então, hoje, como a informação está muito acessível para a população, às vezes, o próprio cliente, o próprio paciente, já vê a necessidade de estar procurando um ortodontista. Outras vezes, é o clínico geral que indica a procura para estar resolvendo algumas questões. Enfim, o cliente, quando chega para uma avaliação ortodôntica, primeiro é feita uma anamnese. A anamnese é um exame geral da saúde do paciente. Existem várias condições de saúde geral que influenciam o tratamento. Por exemplo, há diabetes, pacientes diabéticos, paciente com hipertireoidismo, paciente com osteoporose. Então, são problemas que influenciam o tratamento. Se for compensado, se estiverem compensados, não tem problema nenhum. Então, primeiramente, é feita essa anamnese, esse histórico geral do paciente, para saber como é que está a saúde geral dele. Após isso, é feito um exame criterioso e detalhado da cavidade bucal. Ver qual é o problema que o paciente apresenta, qual é a queixa do paciente. Se é possível com a ortodontia, está resolvendo o problema dele. Porque, muitas vezes, a queixa do paciente não é resolvida com ortodontia. Às vezes, com implantodontia, às vezes, com prótese, às vezes, com cirurgia. Enfim, avaliada a queixa, no caso, e a indicação do aparelho ortodôntico, existem outros exames que são exames complementares, que nos auxiliam no diagnóstico e no planejamento. São radiografias, são modelos de estudos, modelos de gesso. Tudo isso é utilizado como um exame complementar para nós estar fechando o diagnóstico do paciente. Então, o mais importante seria isso. O diagnóstico do paciente, saber qual é o problema que o paciente tem, para estar fazendo uma meta terapêutica e, a partir daí, fazer um plano de tratamento para o paciente. Então, a sequência seria mais ou menos essa, no caso. Tá certo. Doutor, eu quero já agradecer, claro, a tua presença aqui. Muito obrigado pela tua participação, mas deixar esse último espaço para que você faça as considerações finais. E também, claro, quem nos assiste nesse momento e queira tirar outras dúvidas, saber onde encontrar o teu trabalho e como é que faz. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar no Estação Saúde aqui, podendo falar um pouco de ortodontia, porque eu vejo hoje a ortodontia, no caso, como uma ferramenta que pode auxiliar muitas pessoas, no caso, em vários fatores. Por exemplo, o sorriso, o que é que tu observa, por exemplo, nos famosos, nos artistas, no dia a dia, pessoas bem sucedidas. É justamente isso aí, o cartão postal da pessoa. Como está muito, digamos, muito acessível a ortodontia, isso pode estar influenciando de forma significante na parte afetiva, na parte profissional. Às vezes, por que o meu colega, no caso, vai e eu fico aqui e não consigo evoluir? Às vezes, existem uma série de fatores, no caso, que determinam isso daí. Pode ser a porta de entrada. Pode ser a porta de entrada. Então, a intenção seria essa aí, mostrar que a ortodontia está hoje acessível, que tem a possibilidade de qualquer pessoa, claro, quando indicado, estar utilizando o aparelho ortodôntico para estar melhorando de forma significativa, às vezes, a qualidade de vida, que é isso que eu acho que é o mais importante para nós estar comentando aqui. Qual o telefone de contato, doutor? O telefone de contato nosso é 3632-2591 e 9915-4589. A gente está na Avenida Pedro Zapellini, 1270. É a Flyber Odontologia. Certo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Bom, o Estação Saúde fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje o programa falou sobre aparelhos ortodônticos. Eu recebi aqui o renomado cirurgião dentista Anderson Flybermay. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa na internet, no site unisutv.com.br. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa com mais um tema para melhorar sua qualidade de vida.